Bom dia pessoal, hoje acordamos um pouco mais tarde, 9 horas da manhã, hoje fez frio, chegou a E agora vamos fazer aquele cafezinho para a gente dar uma aquecida, hoje foi o primeiro dia que tive que colocar casaco, a patrulha já está embrulhada nos casacos, colocou até gol, hoje está frio, então aqui o cafezinho, hoje o último dia aqui de acampamento, isso aí, acho que hoje não sei se rola pescaria, está muito gelado, ainda mais que aqui é, o peixe aqui é traíra, o foco aqui é sempre a traíra, e com esse frio aí, quase impossível ela subir, ainda mais em lagos naturais, se fosse pesqueiro talvez, conseguiria pegar, mas em lago natural não, muito difícil, o pessoal que está aqui tem umas 10 pessoas acampadas, E ninguém pegou, pegaram lambari, carazinho, mas na traíra ninguém pegou nenhuma, então é isso aí, vamos lá, vamos curtir o dia, vamos mostrar o que, tentar mostrar um pouco aí do que a gente vai passar o dia aí, Vamos ver o que a gente vai inventar hoje, e tentar mostrar para vocês aí um pouco, isso aí pessoal, isso aqui fica uma dica aí, para quem tem família, o casal que está cansado da rotina, sempre menos uma coisa em casa, Venha para o meio do, do campo, vamos acampar, fazer algo diferente aí, vocês vão sair renovados, tenho certeza, beleza? Vale aí então pessoal, vamos lá, terceiro dia que a gente está aqui, Hoje é o último dia que a gente vai ficar, vamos aproveitar aí, vale aí, depois a gente mostra o que a gente vai inventar hoje, falou! Tchau, 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 tchau! Então pessoal, ali a patroa teve duas ações agora, Tem duas ações, não sei se ela vai voltar, estamos aqui com o seguidor do canal, com o que é o nome mesmo, é KK, né, KK, seguidor do canal aí também está junto com nós aqui pescando, Vamos ver, vamos ver se a gente consegue tirar as trairinhas para mostrar para vocês aí, olha lá, eu vou roubar as trairinhas da patroa, Eu acho que é o mesmo lugar, estou com as trairinhas da patroa, estou com as trairinhas da patroa, eu acho que era uma rã, A gente vai levar para trás, lá no limpo, e puxar para cima do matinho, Ah, ela pegou aqui no limpo? Vamos ver se a gente consegue tirar as trairinhas para mostrar para vocês que está difícil, água muito gelada, Hoje que a gente teve uns ataques mais bonitos assim, de levar a isca para o fundo e perder a ferrada, Duas vezes ela sentiu, a última ela sentiu anzol, Mas não foi nessa isca? Bateu só uma vez na outra isca, e duas nessa? Bateu as duas vezes na pequenininha, essa que eu acabei de colocar para aqui para ver se ferra, Quer voltar para aquela? Quer voltar para aquela? Aquele gatinho que tem aqui embaixo também, Esse é mesmo que eu acabei, É isso aí pessoal, vamos continuar pescando aqui, beleza? Fique ligado no canal aí, é a coisa que eu acabei de fazer, O canal Big Fish Team, Camping, Pesca e Aventura, Olha lá, o cacau seguidor está ali ó, Está na expectativa, daqui a pouco tiram um aí, valeu pessoal! Então pessoal, eu vou andar aqui na beiradinha, quero ver se mostro para vocês as traíras saindo aqui da beirada, Olha aí ó, tem traíra, as beiradinhas, andando aqui vou mostrar para vocês, olha aí ó, mais uma aqui ó, olha aí, olha como tem traíra, olha como tem traíra nesse canto, nossa como tem, vem vem! Caraca, tanto atraíra e não está querendo comer! Vamos lá para frente, vamos ver se... Quero mostrar as gaibojas, vamos ver se a tapivara está aqui hoje. Obrigado. E aí pessoal, estava aqui ontem e filmei para vocês. Então pessoal, último dia aqui no mini Pantanal, estamos cansados, fomos pescar. Hoje deu bastante atenção, deu umas 15 ataques, mas nenhuma conseguiu acertar a isca. E bicho bom, peixe grande, bateu umas bitelas, mas não quis entrar. Então, agora são duas horas da tarde, fogo colocamos aqui dentro da chugasqueira para não pegar o vento. O almoço hoje vai ser aquele que é um carreteiro, um risoto, com aquela costela que sobrou de ontem. Aquela costelinha de fogo de chão. E aí colocou mais o que, Petra, dentro? Costela e linguiçinha. Linguiçinha e calabresa, né? Calabresa. Aí eu fiz bem molhadinha, que eu gosto de comer bem molhadinha, assim, com pão. Um pãozinho. Isso aí pessoal. Então vamos lá, vamos comer. Depois vamos ver se a gente consegue mostrar uma aventura para vocês. Vamos ver se dá para usar a tirolesa. Vamos ver se a gente consegue andar na tirolesa e fazer um passeio de cavalo ou de caiaque. Valeu? Isso aí. Fique ligado no canal aí. Fique ligado no canal. Então pessoal, depois de três dias de acampamento, chegou ao fim mais uma jornada aí nos nossos campos. Tentamos pegar as traíras aí, não deu. Teve bastante ataque, mas era de peixe grande. Peixe grande atacou, mas não ficou. Mas já valeu pelos ataques. Então pessoal, é isso aí. Queremos agradecer a vocês aí por ter assistido e acompanhado até agora. Fique ligado no canal aí que vai ter mais agora de acampamento. Não perca o canal aqui que é o Big Fish Team. Que é camping, pesca e aventura. Valeu pessoal. Com esse pó de sol aqui, fica com essas imagens aqui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.